Oi, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou ler junto com vocês comentários que já deixaram em algum vídeo meu aqui do canal, tá? Eu tenho, eu acho que, tipo, uns 100 vídeos e tem muitos comentários Tem muito spam Os meus comentários, primeiramente, eles são... eu não bloqueio, tá? Eu não tenho... eu sempre vejo depois que já tá lá Eu não retenho nenhum deles, tipo, a reter pra ler, pra depois liberar, não O meu libera direto, enfim, não tem muita restrição contra isso, não Tem muita gente que deixa spam O que que seria um spam? É pedir pra você visitar o canal de fulano de tal São coisas que não me incomodam Você pode deixar lá o seu recado e pedir pra eu ver o seu canal, se você tiver um, sem problema nenhum Tem pessoas que são um pouco sem noção, tipo, a pessoa às vezes não faz nenhum comentário condizente com o vídeo A pessoa, dá pra perceber que você nem assistiu, não teve nenhum atrelado de assistir Apenas veio, se inscreveu, pra você poder retribuir esse favor a ela Eu sou muito, nesse ponto, eu sou muito... eu sou muito justa Se a pessoa vem, deixa um comentário bacana e pede pra ela dizer, tá? Eu vou de boa Agora teve uma pessoa, às vezes, tipo, assim Me inscrevi aqui, tá? Retribui lá Eu não me dou nenhum trabalho de ir lá pra poder ver esse canal Até se a pessoa quiser se inscrever do meu, sem problema nenhum Porque eu acho que, assim, se inscrever por se inscrever, não acho legal Eu acho que você tem que se inscrever e acompanhar realmente o que a pessoa tá fazendo Talvez nem sempre dê pra você acompanhar todos os vídeos Mas você se esforçar pra acompanhar a maioria, não custa nada Você se inscrever só pra ter um número, eu não quero isso Até porque, eu... Por exemplo, meu canal começou o ano com, tipo, uns 200 inscritos A gente já terminando o ano com um pouco mais de 800 Pô, acho que isso aí já foi um crescimento Eu acho um crescimento muito grande E outra Qualquer comentário que você for deixar Não só no meu canal, mas como qualquer canal Tipo, quando você deixa seu spam, você vai lá, você assiste o que aquela pessoa tá fazendo Vê se realmente é um conteúdo que te interessa Que te chama a atenção E senão você vai se inscrever no canal e você nunca vai assistir E aquilo ali vai acabar prejudicando o canal daquela pessoa Até porque aquela pessoa, um dia, por fazer... Né? Troca de arroba com alguém Vai acabar, tipo assim Você vai ter muitos inscritos e zero visualização daquele canal Então, não ajude você ter, tipo, mil inscritos e ter pouquíssima visualização Você tem que ter a quantidade de visualização condizente com o número de inscritos que você tem Então, assim Eu, inclusive, vou deixar lá embaixo, no linkado Alguns canais que eu assisto Que eu vou lá, que eu comento Que eu tento fazer um comentário Eu assisto realmente o vídeo até o final Tem canais, inclusive, que eu assisto Que eles não são nem monetizados ainda Porque eles não têm visualização pra isso Pra quem não sabe Pra você monetizar o seu canal Você tem que ter, no mínimo, 10 mil visualizações Se você tiver menos do que esse, seu canal não monetiza ainda Então você vai produzir apenas por produzir Porque você gosta de fazer conteúdo Não vai estar sendo pago pra isso Vamos dizer assim No caso, os meus vídeos todos Eles são monetizados Porque eu já passei das 10 mil visualizações Tá? Então eu vou mostrar pra vocês alguns comentários E vou deixar também Linkado, como eu falei Canais que eu acompanho Que eu gosto de ver Que tem conteúdos que me interessam E eu tenho o maior prazer de ir lá Comentar, eu deixo o like Se eu tiver que divulgar pra alguém Eu vou divulgar sem problema nenhum Por isso eu vou deixar eles linkados lá pra vocês Tá bom? Acho que são 3 São 4 canais que eu vou deixar lá embaixo Pra vocês poderem conhecer Se inscrever E se vocês quiserem que essas pessoas Se inscrevam no canal de vocês também Das meninas Deixem comentários Bacanas, gente Like legal Tá bom? Procurem interagir de forma positiva Então vamos acompanhar os comentários aí E gente, pra começar Teve esse menino aí Que deixou se dizendo aí pra mim Que ele coloca nescau No meio do bolinho de chuva Gente, fala sério, né? Ele se chama de vida louca Esse outro aí Diz pra mim Que colocou sal No lugar do açúcar Na receita do bolinho de chuva E pra você que não sabe Essa minha receita de bolinho de chuva Aqui do canal Tem mais de 50 mil visualizações Esse aí perguntou Se eu queria matar ele E não Minha intenção aqui no canal Não é matar ninguém Tá bom? O próximo comentário É desse menino Que ele reclamou De eu chamar de meninas Falar um oi meninas No início do vídeo Porque ele se sentiu meio gay Eu falando isso, tá bom? Mas eu falo isso De oi meninas Por Por o hábito mesmo Tá? Nada contra Essa daí Disse pra mim Que fez um bolinho de chuva Que ficou tipo uma aranha Mas menina Não Não fique assim Não se sinta única Se é assim Tá? Porque o meu também fica Essa daí É uma resenha Da base da Natura Aquarela Ela disse que Achou também ruim E deu pra quem Deu pra sogra Não dá medo Que a gente achar ruim Te dá pra sogra, né? Fala sério Essa daí É de uma resenha De alguma base Que eu tava com Mó espinha na cara, gente E sério Resenha com espinha É super difícil Esse daí Essa pessoa Chamada Sakura Me chamou de mano Mas eu não sou mano Eu sou menina Essa outra Chamada Daniele Matos Colocou Dicendo que minha voz Parece voz locutora Imagina eu trabalhando na rádio Falando tipo JB E essa daí É o canal da Tati Que ela veio Fez um comentário Coerente com o meu vídeo E eu claro Fui lá no canal dela Conheci E hoje em dia Eu assisto todos os vídeos Que ela posta Pelo menos eu tento Acho que eu já assisti todos E ela como boa carioca Tipo eu E se você também é carioca Você sabe Também vai no aniversário Do Guanabara Esse daí A pessoa disse que eu fico Muito à vontade De frente às câmeras Muito obrigada Estou tentando melhorar Então é isso meninas Eu espero que vocês tenham entendido A proposta do vídeo Já falei Não sou contra o spam Você pode fazer o spam Quantas vezes você quiser Mas faça com amor Faça com carinho Entendeu Valoriza o trabalho Da pessoa Que está fazendo o vídeo Está ali Tira o seu tempo Está produzindo conteúdo Então faça Faça um comentário bacana E depois no final Você bota lá Tipo tem um canal Tem um canal também Vem ver Dá uma passadinha Dá um like Coisa e tal Sem problema Sem problema nenhum Tá E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se caso você tiver um também Um canal Você pode deixar lá embaixo É isso aí Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo E quando der Um beijo Tchau 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 Tchau